E vocês, assim... O meu principal mesmo. Paulinho come o boi. O Paulinho era magrinho, mas também tinha... Não sei, Paulinho, você tá que tá melhor, né, Paulinho, com essa história? Ah, era biscoito recheado, era Coca-Cola. Tem nomeus altos e baixos. Ah, tudo bem. São ex-crossfiteiros, inclusive. Fiz durante... Oi? Peraí, peraí, volta. Olha... Você é ex? Você foi duas vezes? Não, não. Então, eu fiz... Ex-crossfiteiro, paguei e fui dois vezes. Ai, gente, vamos botar na mesa? Tirou a foto, tirou a foto. Não, ele tirou, ele postou seis horas de amanhã. Falei, mandei assim, Paulinho, você foi no crossfite em seis. Isso aí. Mas foi duas vezes e nunca mais postou. Eu fiz crossfiteiro por oito meses. Eu fiz crossfiteiro por oito meses. Não vi. Sim, em 2019. Ah, na pandemia. Não tava viva. Na pandemia, ele foi. Eu não tava viva. Eu tinha 25 anos na época. É, não tava viva. Fiz durante oito meses, aí eu rompi o ligamento do joelho, jogando bola. Aí eu parei. E foi, assim, foram os oito meses, assim, fisicamente melhores da minha vida, sem comparação. Aí, esse ano, eu tentei voltar, mas às sete horas da manhã não dá, velho. Não dá. Mas existem outros horários. Então, em outros horários, eu não consegui atender. Nem de noite, nem... Tipo, ou era às sete horas da manhã, ou era às nove, nove e não dá, e depois era às seis, sete, oito que eu não... Pergunta, em 2019, você tava namorando? Não. Então, tá aí. É por isso. Não, mas não é por isso, não. Agora, não tem tempo pra nada. E quando você falou, também tava bonitão, porque eu não tava... É trabalho mesmo. Concordo. Gente, depois a gente fica mais casada, mas namorada pra quê, cara? Não, agora brinca com essa parte, tá falando assim... Cara, vai pro Pilates, já é legal. A gente vai fazer, a gente vai fazer. Esses dias, agora, tava reparando uma coisa assim, eu nunca fui de doce na minha vida, antigamente, tá? De um tempo, mais velho, comecei a pegar um paladar doce. Comecei a gostar de comer um chocolate e tal. Depois que, um pouquinho antes do meu filho nascer até agora, eu acho que eu tava muito ansioso. Eu tava comendo chocolate quase todo dia, cara. Tinha que pegar um pedacinho, esse negocinho de um pedacinho. E o cara, eu tava me vendo engordar, me vendo engordar, me vendo engordar, e dificuldade danada de perder peso. Mesmo correndo, mesmo fazendo exercício e tal. Aí, um dia, eu falei, cara, eu acho que eu tô comendo muito chocolate. Aí, parei de comer chocolate. Parei mesmo. E no começo, cara, era aquela agonia. Nossa, um chocolatinho, um chocolatinho. Cara, eu fui, antes de ontem, ao mercado, eu passei na prateleira de chocolate. Eu juro que eu nem olhei. Quando eu passei por ela, eu falei assim, caramba, que legal. Eu nem olhei. E eu, antes, eu sentia que, antes, eu parava e falava assim, eu preciso comer aquele chocolatinho. Ah, eu preciso. Era sempre euzinho. Mas é o poder da mente, cara. Não é? É o poder da mente. Porque, igual você falou, quanto mais você começa a ver... Porque é uma droga, né? O açúcar é uma droga. É. E, assim, tudo que você for dependente é ruim. Eu, por exemplo, eu tô falando de arroz, eu sou apaixonado por arroz. Ai, um arroz grudentinho, branco, feito na hora. Não, não, para, para, para. Eu sou... Jogo um azeite. Eu como ele puro. Eu como ele puro. Arroz puro. Gostava, não como mais. E aí, eu parei de comer justamente por isso. Porque, pra mim, falar... Não, eu que controlo meu corpo. Se eu não vou comer, eu não vou comer. Não tem por... Não é por questão de física, fitness, nada. Porque, eu falei, eu sou muito viciado em arroz. Então, eu vou pegar uma coisa que eu sou muito viciado pra mim trabalhar nisso. E aí, eu parei de comer. Hoje, eu não sinto falta. Mas, eu tenho controle sobre isso. Legal. Igual do chocolate. Tudo que você não precisa. Você não tem que ter. É o seu cérebro que tá acostumado. Você tem que colocar... Você tem que mandar no seu cérebro, né? Tipo, eu tinha esse negócio de falar... Todo dia depois do almoço, eu tenho que ter um docinho, né? Aquele negócio. Nossa, se não tiver um... Mas, eu peguei e falei assim... Não, eu não tenho que ter docinho nenhum. Porque... Ah... Porque você tem que ter essa força de controlar. Aí, eu comecei a usar esse docinho com suco de laranja. Eu tomava só um shotzinho de suco de laranja. Pra quê? Pra ter esse docinho. Aí, eu falei, não vou ter nada. Aí, eu ficava com essa agonia. Eu falei, não, peraí. Aí, eu comecei a... Então, é tudo na mente, cara. A questão de se acordar às 7 horas da manhã... Não é que você não consegue. Você tem que mudar o vocabulário. Você não quer. É. Eu não quero isso. Né, Lilia? Oi? É, né, Lilia? Olha, Luan, vou te dizer. Eu tô nessa briga constante comigo mesmo. Você tem que é assim. Você tá há anos nessa briga aí. Porque, tipo assim, se fosse pra acordar às 7 horas da manhã pra jogar um futebolzinho... Não, na hora. Viu? Entendeu? 4 horas da manhã. Então, assim, são as coisas que a gente tem que buscar, entender e colocar como prioridades, né? Mas, pra isso, tem que ter aquela recompensa que a gente falou. Tem que entender o motivo que a gente tá fazendo, entendeu? Uma vez, um amigo me falou o seguinte, cara. Quando a gente fala que a gente não tem tempo, significa que a gente não tem prioridade. Sim. Porque todos os dias tem mesmo número de horas. Quando a gente fala, não tenho tempo de fazer isso, não é minha prioridade. É na hora, né, cara? E tu falando do açúcar também é uma coisa que eu acho muito maneiro, assim, de açúcar. Reparar que, por exemplo, a gente que é adulto não se liga no açúcar. Criança, cara, vai numa festa de criança, parece que é uma festa de caracudo. Pirulito, bombom. Acho que a criança ficou alucinada com açúcar, cara. Parece que você tá na surba do Calígula. Acho que ela tá aqui, gritando, né? É, você pega brigadeiro, pirulito. E não tem uma coisa sem açúcar. É tudo com. É, casadinho, brigadeiro. Cranjuzinho, pirulito, chiclete. Eu pego uma criança com açúcar pra ela e a criança fica doidona. Parece que ela causou droga, né? É, mas é. É muito doido esse negócio. Não, é uma droga. É. 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 É.